E aí? Ramiro? Por essa eu não esperava, não é Vicente? Obrigado por ter vindo me vir. E a sua mãe? Teve que sair, mas não vai demorar. Não se preocupa, olha, senta aqui comigo. Não, 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 fica quieto. Melhor eu ir antes que a Totonha chegue. Mas eu gostei de te ver, hein? Não, por favor, não vai, papai. Olha aqui, ô moleque, não fica falando besteira. Quantas vezes eu disse que eu não sou nada seu, mete isso na sua cabeça. Por favor, Ramiro, não tem mais necessidade de ficar negando. Não fica contente por eu ser seu filho? Olha, Vicente, eu gosto de você, gosto. Mas é só isso, só isso, entendeu? Então quando você sair daqui, eu não quero que me procure, não se aproxime de mim. Eu não tenho nenhum interesse em ficar dando uma de paizinho, ouviu? E não desfuga essas lágrimas. Isso melhora, a gente se vê. Amor que vive, amor que ama, amor que age.